Cláudia Uds, senhor da Iurk. Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, não vai desligar não, porque acabou de ficar... Não, não, acho que falou de alguma coisa de... Não, 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 acabou de ficar registrado, Adilson. Eu vou... Não, não dá. Eu peço nesse momento um minuto de... Suspeição dos trabalhos, estou suspendo os trabalhos. Suspeição dos trabalhos por cinco minutos. Tchau, tchau.